Na Robux barato tem os melhores preços, as melhores avaliações e os melhores suportes, tá, baby? Tem eu, tô comprando por lá, tá ligado? Tô tipo assim, o que você tá esperando pra comprar por lá também? Tá na descrição. O que é minha casa? Inicia a jogo. Vamos ver, vai. Dia 1. Ei, garoto, eu vou chegar em casa tarde do trabalho. Eu deixei uma lista de tarefa para você fazer. Por favor, termine a lista de chegar em casa. Eu vou se meter em problemas que não queima a casa. Tá. Aqui, as listas de tarefa que eu tenho que fazer, né? Tomar um banho, limpar seu quarto e alimentar o cachorro. Cachorro feio da porra, hein, caralho? Nossa senhora, essa aqui é a porra de cachorro é cachorro feio da porra. Tem que tomar banho, calma aí. Limpa o seu quarto. Esse aqui é o meu quarto, meu quarto feio da porra. Nossa senhora, parece que eu tenho depressão aqui, velho. Porque, nossa senhora, puta que pariu. Olha a minha fotinha aqui, que bonitinha. Sou muito lindo mesmo, sou igual ao meu personagem. Vai, como eu tenho uma tarefa. E tem dinheiro aqui, eu vou pegar esse dinheiro. Deixa eu fechar. Pera aí, parceiro, nem fui tomar banho. Seu amigo Joey está na porta, tá? Fala, meu mano Joey! E aí, cara, beleza? Desculpa. O cachorrinho. O que é isso ali? Nossa, cara. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Meu cachorro desgraçado. Meu Deus do céu. Esse cachorro igual a TV. Qual era a minha outra tarefa? Limpe o seu quarto, alimente o seu cão. Calma, parceiro, eu vou te alimentar, culpa. Cadê a comida do meu cachorro? Cadê? Vou botar uma galinha pra ele, um camarão. Ah, tá, é aqui, ó. Comida de cachorro. Vou botar ela pra ele, coitado. Ele tá passando fome, meu bicho. Aqui, meu amor. Pera aí, Joey. Vou tomar um banho ali, tá ligado, meu parceiro? Aí, quando eu tomar um banho, pivete, a gente brinca. Já é pra... Pô, irmão, cagando no meu quarto, velho. Tá de sacanagem, filha da... Ah, não, não vou limpar, não. Eu vou deixar isso. Eu tenho depressão. Vou fingir que eu tenho depressão nessa porra. Cadê o banheiro da casa? É aqui? Nossa, que banheiro grande da porra. Vamos banhar agora, filho. Cê é louco. Vai, liga aí. Ai, que delícia de banho, parceiro. Cê é louco. Pronto, já tomei meu banho já. Tarefa concluída aí. Pronto. Completei as três tarefas já. Agora sai da minha casa, mano. Sai da minha casa. Ai! Oxi, carai. Ai, eu tenho que clicar nele. Vamos ver TV. Nossa. Eu vou ver TV aqui com ele, tá ligado? Nossa, cara, muito incrível essa TV HD Pro Max, né? Ha, ha. O cara mijou no meu sofá. Sai, sai da minha casa. Sai da minha casa, irmão. Sai, sai da minha casa. Sai, filha da... Nossa, mano. Nossa, mano. Eu não vou chamar Uber pra ninguém, não. Nossa, eu vou limpar essa merda aqui. Você não tem tudo que precisa pra limpar essa bagunça. Verifica o botão para Uber e ter detalhe. Meu Deus do céu, mano. Seu amigo de hoje fez uma bagunça. Você precisa usar o laptop para chamar Uber. Vai ao Uber e compre alguns de limpar. Puta que pariu. Eu não tenho dinheiro suficiente. Como que eu vou conseguir mais dinheiro? Eu preciso conseguir mais dinheiro urgentemente. Eu só escolhi a vó. Eu só... A minha Uber é uma gatinha. O que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Primeiro dia já. Já comecei fazendo merda. Vou morar na rua. Porque... E se eu roubar? Nossa, como é que eu vou pagar, gente? Pelo amor de Deus. Ô, vai de graça pra mim aí, mocinho. Pelo amor de Deus, mocinho. Obrigado. Então, foi de graça. Graças a Deus, foi de graça, mano. Nossa. Tô voltando pra minha casa, mano. Graças a Deus, tá ligado? Tava com saudade já, mano. Pô, mas o moleque, pô, fez xixi na minha cama. Tá de sacana. Que porra... Ah, tá. Achei que era xixi também. Vai, pronto. Já limpei. A mamãe quando chegar lá não vai ver. E agora? E agora? O que eu tenho que fazer? É... Oi, eu estou aqui para consertar seu boxe. E precisamos que você veja alguma coisa. Claro, entre. Pera aí, mas eu tô colocando um estranho na minha cara. Pera aí, mas a minha mãe não me falou sobre isso, não. A minha mãe não falou que ia entrar. Ô, ô, ô. Pera aí, pera aí, pera aí. Oxi, tu tá quebrando a porta da minha mãe, filho da... Ô, irmão. Por que que tu tá quebrando a casa... Tu tá quebrando a casa da minha mãe toda. Mano, ele derrubou a TV. Ô, irmão. Irmão, é sério, irmão. Sai da minha casa. Por que que tu tá indo direção ao meu cachorro? Por que que ele fez isso, velho? Meu Deus, ele jogou os bagulhos da... Mano, meu Deus. Mano, que merda, velho. Meu cachorro tá cagando sem nem comer. E ele sempre caga no mesmo local. Mano, lascou. Não tem mais tarefa pra fazer. Vou botar alguma coisa pra cozinhar. Bora queimar a casa. Bora, bora botar alguma coisa pra cozinhar aqui. Sou um ótimo cozinheiro, né? Tipo assim. Um ótimo cozinheiro e tal. Lavar a louça aqui também. Lavar a louça, né? Peraí, foi muito rápido. Não, não, foi muito rápido. Não, não valeu. Não valeu. Foi muito rápido, mano. Não, 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 não. Foi muito rápido. O fogo nem ligou, cara. Aí o Joy vai entrar. Só que dessa vez eu não vou aceitar ele. Eu quero que ele se foda. Tchau. Não, não, não. Sai da minha casa. Eu não estou bem, Joy. Você não respeita isso? Você não respeita a minha privacidade? O cara só vem pra minha casa pra mijar. Vai ter que comprar o negócio de novo. Fez aqui, cara. Meu Deus do céu. Deixando na cama. Aí vai chegar um estranho. Ele vai falar. Ah, eu posso sair pra consertar o box do seu banheiro? Mas não. É um filha da puta que ele vai chegar e vai quebrar a porta da minha mãe, mano. Eu não vou deixar ele entrar dessa vez. Eu duvido que ele vai entrar. Aí, ó. Já bateu até. Já até tocou a companhia, ó. Né? Veio que veio fixar o cara. Tá comendo aí, cachorrinho? É isso aí. Tem que comer mesmo. Coma, coma, que eu trabalho. Como assim? Como assim, ó. Já acabou. Complete the obstacles to get to the power box. Meu Deus. Ai, calma. Eu tenho ansiedade, meu Deus do céu. Ui, o boneco parece que... Não! Suave, tá suave, tá suave. Tá suave, sou foda, sou foda. Sou foda. Esse boneco parece que não vai pular, velho. Power seat, que porra é essa? Uma chave. Aí, eu fiquei. Nossa, mas tem que fazer um parkour pra ligar a coisinha da minha casa, velho. Meu Deus, será que é da sala dos meus pais? Oi, mãe! Cai, não botei fogo na casa. Eu não tava tentando entrar no seu quarto, tá? Você finalizou as trevas, né? Continua. Tá, ela vai passar mais um tempo fora. E agora eu preciso lavar os pratos, regar as plantas e varrer a casa. Nossa senhora. Isso é melhor. O que que eu faço? Se eu assisto um filme, eu adoro limpar. Eu não gosto de limpar a casa. Limpar a casa é chato pra casa. Eu vou limpar a casa. Porque a mamãe, ela tem que chegar aqui, tá ligado? Ela tem que ver a casa limpinha e tal. Então, tipo assim... Olha, eu lavo na louça, que bonitinho. Eu odeio lavar a louça. Lava a louça é uma bosta. Ainda mais lavar a panela. Nossa senhora. Ih, entupi a porra da pia. Lá era um negócio pra pegar o negócio, pra pegar o desentupidor, pra desentupir a pia. Beleza, cara. Toda hora um problema, cara. Eu não aguento mais isso. Meu Deus, eu peguei a comida do cachorro de novo, né? Ainda bem que ele cagou. Que é bom que ele me dá dinheiro. Eu consigo ir lá pra comprar o negócio e conseguir ficar de boa. Eu estou me sentindo uma dona de carro. Que merda de televisão fodida do caralho. Pera aí, meu irmão. Tô trabalhando aqui, tá ligado? Tô fazendo minha... E esse dinheirão aqui? Será que você vai me pegar aí? Ah, tá. Tá, pera aí. Eu vou comprar, varrei a casa. Pera aí, mas eu já varrei a casa. Por que que não tá contando? Tem um banheiro pra varrer também? Não, mas pera aí. Ah, tá. Não, é, tá certo, tá certo, tá certo. Ah, eu ganhei muito dinheiro. Eu tô com 60 reais, filho. Agora eu vou pedir o Uber lá. E vou lá no hardware do B. Tá, vai. Eu preciso comprar aqui, né? O negócio de desentupidor. Calma, calma. Minha mãe não pode chegar ainda, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mano, é só televisão. Tem que desligar a televisão, velho. A minha mãe vai chegar. Aí, eu chego. Olha, olha, não fiz nada, hein, parceiro. Nossa, mas minha mãe é meio feia. Tá, vamos pro terceiro dia. Basicamente, a minha mãe não fez comida. E aí, eu vou ter que pedir uma marmitinha, né? Uma marmitinha aí. Sua amiga Jéssica. Eita, minha amiga Jéssica. Nem sabia que tinha amigas Jéssica. Eu só sabia do Joe. Para, oh my God. Entre, entre. Vai, amiga Jéssica. Pera aí, ela me chamou pra party. Pera aí, eu não... Pera aí, eu não podia ir pra festa. Gente, não! Não! Não, mano. Minha mãe vai me matar. Mano, o que eu tô fazendo ali? Aí. Chamei até um DJ pra... Meu Deus, isso aqui quebrou minha TV, mano. Fudeu. Fudeu, mano. Se minha mãe chegar em casa e ver essa TV quebrada. Fudeu. E eu preciso pedir almoço com Dash Lair. Eu preciso ir lá no Uber. Eu preciso... Eu preciso comprar um negócio da TV. Pra consentar a TV. Porque senão eu tô lascado. Se minha mãe chegar... Eu tô levando esse jogo muito a sério, velho. Eu preciso comprar uma nova TV. Mano, eu achei que ela ia brincar comigo, tá ligado? Igual o... O maluco faz, mano. Não sabe assim. Que medo dessa bosta. Tá, vai. Limpa a laleira. Cadê? Que lareira? Nossa, vai, Deus. Pera aí, que porra. Porra, toda hora é um problema, velho. Eu não aguento mais, mano. Eu não aguento... Não, eu vou entrar. Que porra é? Olha como esse bagulho fica. Aumenta. Vai. Vai. Não. 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 Vai. É impossível. É impossível. Pera aí, eu perdi por quê? Meu irmão, meu irmão tá brincando comigo, né? Aí, só. Ah, era, filha. Eu sou o rei do parkour, moleque. Pera aí, nem tanto, né? Ah, mano. Vai cagar, mano. Meu irmão, eu tô quase desistindo desse jogo já. Tô ficando estressado. Um parco simples dele. Caraca, eu tenho uns sedentos ainda pra cumprir essa merda. Ah! Meu Deus! Vai acabar o segundo. Vai acabar. Vai acabar. Dez segundos. Eu não vou conseguir. Meu Deus, não! Não, não vou conseguir. Eu botei tudo. Eu botei tudo. Ah, mano, não, não, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Aaaaaaah!